Agora, Leonardo, sou bosta! Não, deixa ele ficar! Deixa ele ficar! Ah, não! Eu tava... Eu tava desmutando a Stravino assim, Cadê eu tinha mofado ele, velho? Eu já sabia disso. Porra, velho! Por quê? Vocês não conseguem muito... Você tá gravando mesmo? Eu tô gravando live. Hum, tá, então... Você faz um favorzinho, velho. Por quê? É... Passa bastante vergonha. Por quê? Porque a gente vai te matar tantas vezes Que você vai passar muita vergonha. Eu peidei, velho. Dezoitinho aqui, hein? Dezoito aqui. Um tá com dez, outro tá com... Mano, você só tá com dois, velho. Você tá com dois e fala que vai me humilhar. Esse cara aqui, ó. Aqui vem assistante e ele comprou categoria. Ele pediu pra mãe dele cinco mil webbugs. A mãe dele deixou e ele foi lá e comprou categoria. Ele não valia nada! Mas eu também confesso que eu comprei categoria. Não, não, não. Eu admito. Eu não valia nada. Não! Só que eu não comprei toda categoria. Passa a mergulha. Só que eu também comprei categoria. Eu admito que eu também comprei categoria. E o Revero que diz que vai comprar o Vasco Foo? Sério? Eu sou muito ruim, velho. Entra aqui. Só entra. Só entra. Só entra. A qualidade não tá... Não tá boa. A qualidade não tá boa. Na minha internet. É sentir mais. É. É Sanchez! MATEU! Que isso, velho? 20 kills. Tá bom. A minha internet. Vai morrer? Verdade, vai morrer. AAAAAAA! AAAAAAA! Estou com usem. Estou com 12 kills. Estou com 12 kills pra 20. Estou com 3. Ah, você me viu o que ia dizer, então, né? What? Gente, alguém pode me dar bala? Mano, gente, calma aí que eu vou tentar chamar a lhama. Ou vocês podem me dar bala aqui, porque eu tô sem nada. Eu também tô, velho. Tô com uns oito. Então, ninguém me mata ainda, que eu vou tentar achar, que eu vou tentar achar a lhama. Ô, Lau, se você achar, divide comigo. Não. Se eu achar duas, eu te dou uma. Lhama, malusca, lala, malusca, lala, malusca. Eu gastei duzentos do meu material pra nada. Eu gastei, acho que trezentos e poucos do meu material, só pro L. Foi nada. De Sanchez acertou até a derrota. Eu vou procurar pular uma lhama. Eu não achei nada. Ah, eu quero uma lhama também, vou procurar com você. Eu já achei uma lhama aqui em casa, aqui em casa eu tenho uma lhama. Posso até te mandar uma foto. Porque é verdade, tem mesmo. Eu já vi. Só ver minha live. Só ver minha live. Eu vi no TikTok do Léo. É. Eu vi no TikTok do Léo. O vídeo foi mais retardado do que o vídeo do Luiz e do Guido Rados. Eles tomando todinho, velho. Eu vou procurar. Foi mais desconto do que o Luiz. Bora fazer treta aqui, a próxima treta? Aonde? Tá bom. Eu só... Não, vai ser numa... Não, é uma belagolube. Belagolube. Eu só vou... Eu só vou começar a treta aqui na chamaria. Fazer treta aqui, velho. Vai ter treta aqui. Aí onde você tá, estrava aí, Nelson. Vai ter teta aí, mano. Vai ter teta aí. Mano, o que ele falou assim, vai ter teta aí? Não, eu falei treta. Você não falou treta. Você não falou treta. Você falou teta. Nossa, que isso, velho. Então você acha que eu falei teta mesmo? É, eu barata no barulhão. Você acha que eu falei teta? Não, barata no barulhão. Amarra o diabo. O popôzão e o popôzão no chão. O popôzão no chão e o popôzão no chão. O popôzão no chão. Mamãe, que eu também. I'm rolling girl. Oi, filho, hein? Ô, Leo, uma coisa. Cali, Leo. 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 Você conhece aquela música do Marshmallow, ô, Leo? Colors. É muito boa essa música. Cali, Leo. Cali, Leo. E aí. Não conhece? Não conhece? Você tem que ouvir essa música. É muito boa. Já começou a treta? Já começou a treta? Não, porque eu ainda não acho uma lhama. Eu só vou... Eu só vou começar a treta quando eu achar uma lhama. Cadê, Marilena? Opa. É minha? Se não Não é minha Sai Pega Pega de pegar meu ult Pronto Mentira, mentira Não fiz nada, não fiz nada Não fiz nada Falei que eu não fiz nada, velho Nem dano dei em você Não, 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 não Não, 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 não Não Estava no saldinho bem boa de atordar o cara É bem God Bem God O cara vai reviver Oh, eu sei Você não me curou, caramba Você tem um demente aqui Mate na Buggyug 22 kills, hein Mate na Buggyug Mas você tem o leão e o gênio Não vai, não Uh, não falei que não ia Oh, vai um só scope no gelo Tá bom Tá, isso aqui tipo A minha sniper não vai dar muito boa, não Opa, errou Não é mesmo? Oh, já tá rolando a treta, né? Ah, mas é só no scope É só no scope Onde você acharam a sniper silenciada? Achado o quê? A sniper silenciada Que vocês dois têm a sniper silenciada? Ah De graça, ó Eu achei, velho Ah, eu achei Eu fui de graça Até que você tava matando nós dois Opa Eu achei que era, você também ficou escorregando entre mim Vem aqui, Scar silenciada Não quero, Scar, eu quero Não quero, Scar, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero sniper silenciada Eu quero, eu quero Cadê, cadê, Scar silenciada? Oh, oh, oh Ah, quer saber, Leon? Quer saber, Leon? É só de sniper, Leon Tá bom Cadê, Scar silenciada? Vem cá Cadê, Scar silenciada, Stravainos? Vamos dançar Morre, diabo Não é, é só de sniper Ah, tá Ah, não Você tá com a sniper pesada ou tá com a sniper silenciada? Eu tô de rifle de infartaria Meu bom Como assim? Como, nem sim Como aquele miojo, velho Nem sim Sabe aquele miojo? Nem sim Não Como nem sim O que é isso? Eu troco Eu troco A vontade O que é isso? Mano, não pode pegar a sniper silenciada Se pegar, eu saio que toda partida E expulso vocês Ah, não, 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 não Espere ele pegar Valendo Morre, Jânio Ou sempre não tem mira mesmo, sabe por que? Olha só Eu não preciso de Eu não preciso de De um filho de caça Tô matando o escopo Mas eu não preciso de um filho de infartaria Eu tô de um filho de infartaria Não vale isso não Ele tá usando um filho de assalto Não tá usando um filho de caça Se não tá usando um filho de precisão Oh, Stravino Não é que eu tô usando um filho de infartaria O que é um filho de infartaria? É que é uma arma Ele tá assim Então, isso não é Isso não é sniper É sim É que nem um filho de caça É igual um filho de caça Não é Tá bom, vai Eu uso uma sniper então Calma aí, calma aí, calma aí Eu queria ser bonzinho com você Por causa que o rifle de infartaria não dá tanto dano Ah, não Eu não sei errado Ah, não Eu não sei errado de novo Morre diabo Morre diabo Literalmente morre diabo Porque o leão é o capiroto Não sou É capiroto É sim, olha esse skin Eu não sei o que eu vou ver Não, eu vou fazer isso Eu não sei Eu vou Não Tá bom, tá bom Tá bom Não sei o que eu vou ser Não expulsa Só espera Não expulsa Não vou expulsar Não vou fazer nada Não, não expulsa Não expulsa Não expulsa Eu não, eu não, eu sei o que eu falei Vocês vão ver Vocês pediram Isso Não, não me retomar não Vai Eu não pedi não Eu não disnive Ah, droga O que? O que? Eu não sei o que eu falei Eu buguei Eu também Luiz? Oi Tá Não vale mirar, tá? Tá, desculpa Foi brincadeira Léo 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 Ah não, ah não, ah não Que foi, gente? Eu pensei que você foi mutado Eu tô cansado de jogar nesse gelo, velho Eu tô cansado Vamos embora Vamos embora do gelo, então Vamos fazer parqueio normal Um versus um Um versus um Não, mas vamos continuar isso Que? Que? Que ideia Tá bom, só vou mudar de equipe Como é que é? Tá Um versus um Um versus um Vai morrer Agora é luta normal, tá? Agora é luta normal, tá? Não é no escape mais Tá? Agora eu vou morrer Porque eu tô com 20 de vida É verdade, 14 Eu vou morrer Posso te matar de pistolinha? Que? Ah Ah, a Vessange Eles roubam minha filha Vê, eu tava bem longe da bala E eu morri E aí, a Vessange Pega lá na foda Eu vou chegar a 20 Vou chegar a 20 Que isso? Que isso, véi? Como assim? Meu Deus Eu tenho sangue Então, vem Vamos pra torres tortas aí Então, vamos pra torres tortas Vamos sair desse Desse lago congelado Vamos ficar Os arredores Arredores daqui Nossa, ninguém me responde Tomando a bad Mortei Vamos pra torres Eu vou pra torres Tá bom Eu vou pra torres também Eu vou comer um novo veículo Eu vou de canha, pessoal Você nem sabe o que é Alguém pode me responder? R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CARA ESTA BOCA! SACAAA! Acuda o maluco que tá doente! Ajuda o maluco que tá doente! Acuda o maluco que tá doente! Não ajudo, porque eu sou mal! Eu sou o Ju! E você? Não me interessa aqui... Socoooo! O que isso?! O que isso?! Ajuda o maluco que tá doente! Não, mas dá uma bugada legal! O que foi? oi e aí o estraveno deu uma bugada legal na sua voz agora não foi wau foi é mesmo agora você não tem mais Fanta eu tive uma ideia genial E aí Kinder Ovo? Nossa, que pergunta mais legal Tem Kinder Ovo? Mano, o cara se acha Mano, o cara se acha ricaço Tem Kinder Ovo, mano A gente tem que tomar Como assim? Ele me bunda Ele me bunda Ele me bunda Ele me bunda Bebe meu pão Beija meu pé Não Beija meu pé Lambe meu pé Pegue no seu pé Pegar é bom Tá mentira Não, não, não Não, não Ele me bunda Olha, ele está na frente dele Bicho, é muito bom Tira meu pé Tira meu pé Eu estou por 24kg, seus limos Não me mata Não me mata Fica aí na fila Fica aí na fila Não faz isso Fica aí na fila que eu estou comprando Que bom Ah, droga Ah, droga Estranho só olhou pra mim Que estranho Você estava querendo me matar Ah, Léo Nada a ver Eu tento não matar o Luiz Para você não morrer Ah, entendi Fica na fila, hein Não vou me matar Não, quebra aí a trap Quebra aí a trap Ah, foi estravar, Léo? Foi Olha, Léo Só vai pegar quantos? 169 Mano, quem vem matar Não vai ver Papai Noel Como é que eu vou te proteger aqui? Léo, Léo Você me matou Eu te tiro de mim Não, 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 não Fica de picareta Cuidado Cuidado Aonde? Ei Achei que me eu Achei que me eu Que bom Deixa eu sair Não me nada Eu acho que a vibração do meu controle Não está Não está nem mais funcionando, velho De tanto que o Luiz já comprou aqui Olha lá O que que é isso? Vou comprar mais Ah, velho Eu estou ouvindo o meu controle de vibrar, velho Véi Só tirou Só tirou a vibração Ah, mas é bom vibrar A minha meta era chegar em 200 Agora é só a meta Agora é só a meta É ficar vivo por 10 segundos Já conseguiu essa meta Não conseguiu Eu consegui Mano, mais uma kill Eu chego a 30 kills Essa é a minha meta Chegar a 30 kills Essa é a nossa meta Chegar em 30 kills Eu nunca vou atingir essa meta Ficou 8 kills Acho que o problema Eu acho que os trevas Eu estava construindo Na minha frente Eu que estou Eu cheguei a 30 kills Amor Por que você me matou? Porque era o único que estava Eu estava dentro de você 31 31 kills Levar Shake Me Boom 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 Consegue, né Nossa, caí Meu controle cadiu Pelo menos eu estou com 31 E você já está com 30 Não Aosta ainda Aosa 99 Los 30, tá ligado? 31, 30, 9. É, pegando com 9 mesmo. Shake me off, shake me off, me off. Agora eu tô com 30. Agora eu tô com 32. Tô com 10. Os dois morreram, mano. Os dois morreram. Quase que eu mato o Léo me mata. Ó, daqui 20 kills já é, já é 31. Pelo menos. Não, daqui 20 kills, já é 30. Daqui a 20 kills, né? Pensou que é pouco. O Léo. Ah, não vai com... Não vale matar seu coxinho. Tem que matar como que dá, né, mano? Isso que é o problema. O cara vai chegar a minha meta. Eu ainda tô com 10 kills, né? Eu vou chegar a minha meta. Qual é a sua meta? 32. Eu já tô 32. Tipo, ele vai me passar. De kill. Mas passei! 33 kills. Tô com 32. Tô com 33. Vamos lá. Eu mato no isso pra você, eu acho. Não, não, velho. Hum, os dois tão cuspidando contra mim, beleza. Não, não é isso não. É porque você é mais fácil de matar. Ah, não. Matei. Aí, pronto. Continuo ganhando. Mano, eu dei o tiro. Eu dei o tiro. Mas você me deu o tiro primeiro. Mas era pra eu ter te matado do mesmo jeito. Tá, consegui. Tô conseguindo avançar. Vamos lá. Foca, 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 Leonardo. Foca, foca, foca da foca do foco. Ah, não. Não, perdi, perdi. Que pena. Quase que o cara me mata. Quase que o Luiz me mata. Quase que o Luiz me mata. Peraí, não me mata lá, por favor. Por favor, eu quero buscar uma coisa lá em cima. Ah, não me mata lá, não me mata lá. Peraí, eu quero buscar uma coisa lá em cima. É, velho, eu quero pegar o material. Matei? Boa. Não me mata, Léo. Preciso pegar o material. Eu te tiro de aqui. Não, não. Eu quero pegar uma minibum. Eu dei, 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 eu dei uma aqui pra casa. Doze kills. Eu, eu doei kill, doei kill, doei kill, doei kill, hein. Eu sou uma boa pessoa, doei kill. Me joguei em uma trap. Quê? O quê? O quê? Ah, te matei com a minha armadilha. Eu não sabia que a armadilha funcionava assim. Funcionando assim, tá agora? Galileo, 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 periva. Oi. Oh, 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 os recostinhos do caramba. Os recostinhos do caramba, Léo. Caramba, Léo. Mano, a minha coisa não quebrou? Mano, eu não matei o Léo. De 52 bilhões, de 47 bilhões, de 47 bilhões. Ixi, buguei, buguei, buguei. Vou ter que ressurgir, buguei. Que droga. Buguei, buguei, buguei. Mano, mas duas kills eu consigo. Quarenta kills. Vamos lá, essa é a minha meta, chegar a 40 kills. Quarenta kills inscritos. Daqui a pouco sua meta vai ser chegar a 100 kills. Não, não, daqui a pouco chegar a 1 milhão de kills. Bora tentar jogar até o final. Não, mas tipo, tipo, se eu fazer, vou ter que, tipo, vou ter que sair hoje. Aí, tipo, não vai, não vou, não vou jogar até o final. Tipo, três horas de partida, velho. Claro que vai, velho. Não vai dar tempo, velho. Não vai dar tempo. Não vou jogar tudo. Agora são três horas aí, né? Eu não vou jogar tudo, velho. Então eu e o Luiz joga. Vem, mano, três horas, mano. Eu tenho que sair, e eu quero ainda, eu quero ainda jogar parquinho. Eu quero ainda, eu quero ainda conseguir desafio, velho. Pô, se alguém me irritar, já sabe, né? Os caras querem jogar três horas de parquinho, mano. Você tá doido. Eu quero. É o game que passa. Vem, é muito ruim, mano. Você nunca quer parquinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Quando você sair, eu e o Luiz vamos jogar. Ai, tudo bem. Eu ainda quero fazer desafio. Ainda quero jogar um pifinho. Não vai conseguir. Eu ainda vou botar um novo em grau. Morfone. Morro de diabo. 41 kills. 41 kills. Vai 41 kills. 14 kills. A minha meta agora é chegar. Deixa o Luiz pra mim, só pra eu chegar. 49. Não. Oh, 40, 30? Ah, velho, eu tô com muita... Peraí, peraí, extravino. Peraí, que que é isso? Ah, era uma murchareta. A minha mãe tá querendo jogar porra com o meu pai, velho. O quê? 14, right? Não. Boa. 42 kills. Mano, eu tô precisando de uma lhama, velho. Ah, mas porraí? Tô com 42. Olha. 43. Não, não, velho. Eu tô me caindo. Quê? Quê? Me dá maior raiva quando um cara te passa, velho, no kill, mano. Tipo, agora você tá com 42, eu tô com 43. Daqui a pouco você me alcança. Quê? Se ele matar, se ele matar, se ele matar, se ele matar o build crowd, eu vou quitar da partida. Ele matou. Eu não vou quitar da partida. Não quita, não quita, não quita. Não, quita, não quita. Não, quita, não quita. Pode me matar, pode me matar. Olha. Ele tava com quantas no mundo. Você fica nervosinho. Ninguém fica chorando que nem você. Eu não fiquei chorando. Você passou a gente. Eu nem fiquei chorando. Eu só falei que eu ia quitar. Quem disse que eu quitei? Eu dei o sol, eu dei o mar pra ganhar, se eu foda-se, ó. Amor, Luiz! Amor, Luiz! Não, não, eu tô sem material. Ele tá miado, viado. Mano, o Louquinha, se ele fica falando que qualquer tiro que ele me der, ele fala... Tipo, ele me deu 33 de... 33 de dono, gente. Fala, tá miado. Eu tô miado, velho. 47. É, ele fala. Meu Deus, 47. E o outro tá 46. A minha meta é chegar a 50 kills. A sua meta é chegar a... Vários kills, né? Daqui a pouco... Agora mesmo você tava falando que a sua meta é chegar a 40. A Ju chegou a 40. Agora a sua meta é chegar a 50, né? Ah, não. Agora tá bom. Por que eu tô chorando? Porque ela é idiota. Por que ela tá chorando? Ela é idiota? Não, cara, mas explicação, isso não é uma explicação. Matei boca. Mano, eu dei o Sculpe no Luiz. Eu dei o Sculpe no Luiz. Véi, eu tô com quatro balas de sniper. Quatro balas de sniper. Quer que eu te dou? Eu quero que eu te dou. Eu quero, eu quero, eu quero. Deixa eu matar o Luiz. Eu dou, eu te dou. Não, não mata o Luiz. Quê? Ah, desculpa. Não, não mata o Luiz. Não mata o Luiz. Não mata o Luiz. Não mata o Luiz. Foi sem querer. Eu juro, eu juro, eu juro. Eu juro. Não mata o Luiz. Oh, não vou te matar. Tá sem bala essa minha sniper. Eu juro. Só quero uma coisa. Peraí, oh. Peraí, oh. Oh, peraí, oh. Dá bom, dá bom, dá bom. Dá bom, dá bom. 50 kills. Cheguei aos 50 kills. Oh, peraí. Só deixa eu ver uma coisa, Estravino. O que foi? Desculpa, tá? Ah, esqueci de eu tô sem material. Porque só sua skin de mulher tem isso, vai. Peraí, eu queria ouvir uma coisa do Estravino, velho. Vai. Quê? 51 aqui, velho. Pelo menos eu tô com 51, você tá com 47, o outro tá com 17. Peraí, Estravino, antes de eu me matar, só deixa eu ver uma coisa. Eu tô no topo. Eu tô no topo da casa, ele vai entrar. 73 na cabeça. Quê? Quê? Deixa eu ver uma coisa, Estravino, eu juro. Eu não vou te matar, tá sem bala, velho. Tá sem bala aqui, ó. Não vou te matar. Peraí, ó. Não vou te matar, ó. Tá sem bala, ó. Ó. Peraí, ó. Só vou me dar pra ver uma coisa, serião. Peraí, ó. Eu sou maligna. Eu sou maligna. Eu vou mandar pro Léo e pro Estravino. Eu vou mandar primeiro pro Estravino. Tô com 50 kills. Tô com 52, chefe. Troca de 50 kills. Peguei uma killzinha de graça. Quê? Vai tomar uma coisa? Nem falei. Nem falei. Ô, pode matar o Luiz. O que foi? Tá pegando um kill de graça. Pode matar o Luiz. Por que? Só pegando um kill de graça. Que ele... Mandei pro Estravino. Deixa eu te mandar pro Léo. Laura? Caiu. Você vai ter que ir? Não! Eu tô com 55 kills. Tô com 55 kills. Tô com 55 kills. Oi, Estravino, velho. É o que eu te mandei. Eu vi, Luiz. Você viu? Eu vou mandar pro Léo que ele vai entender, velho. Léo vai entender. Uá! Tô com o Padre T. Quê? Tô com o Padre T. 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 Ah! Você tem um desse? Eu vou pegar o meu então. Eu tenho um também. Eu tenho um também. Pô, louco! 58 kills. O meu até tá guardado. Sabia, gente? Eu guardei porque eu sei que vocês iam pegar. do jeito que vocês iam pegar. Aí eu guardei. Aí eu guardei. O Skate mata. O Skate mata. Deixa ele lá. Olha aí. Alô! Eu vou fazendo aqui. Porque se... Se ele me matar, eu não vou conseguir ter mais um. Ó, deixa eu guardar o meu. Não vale pegar o... O Skate no outro. Para! Ei, que isso, velho! O negócio foi bugado! O Skate? A minha meta é chegar a 60 kills, porque eu tô com 59 kills. A minha meta é 60 kills agora. Eu vou pegar o meu. Eu vou pegar o meu. Eu vou pegar o meu. Soltou um peijo e se borrou o Neymar. Agora tô com 10 botes. Ai! Calma aí, não me mata, não me mata Não me mata, ô, Yu, ô Não mata, não Oh, não, não, hoje é feio Tô precisando de bode 12, velho Alguém pode me dar bode 12? Não, não vou te dar porque você me matou Eu tô por 3 Eu tô com 62 de 72 kills É sério ou mentira? É sério, pode apertar Pode apertar options e ver Caramba 6 balas 6 balas de 12 De um tardão Eu tenho que achar uma Eu tenho que achar uma Achei Achei uma Achei uma lhama Uma lhama vai me ajudar demais E aí, garoto dos nudos O que é isso, mano? A gente tem vida pra te matar Mano, a gente tá com 60 kills O Luiz com 18 Fica muito desgraçado Tipo, a maioria que é Ah, mano, tipo 99% das kills Tipo, a gente tem 60 kills E 99% delas Foi, é... Me dá bala de 12 estravar A gente matou o Luiz Me dá bala de 12 estravar Eu devo ter matado o Luiz umas 44 vezes Aí eu matei o novo 20 Uhul Uhul 64 kills Eu voltei a ter bala Eu voltei a ter bala Eu quero Eu quero bala de 12 Você deu uma Não! Por um Um teaser segundo Quem é o Mato com essa bala? Ah, vai ser um estravinho Por quê? E que que tá lindo estravinho? Eu vou passar Pra mim não deu ideia nem isso, velho Eu passei o cara na picareta É que eu tava com um monte de vida Eu sei Por que eu tentei matar você na picareta? Se não, não tentava Se não, não tentava Ah, não Não, você não teria algo Ah, velho Não, eu vou passar o meu Ele cheira o papel Ele cheira a culpa Ele cheira a culpa Não, vai Vai, sério Por favor Eu quero bala de tudo, velho Por favor Alguém me dá bala de tudo Errou Errou Ah, no último segundo você defende Alguém quer passar pela minha rua? Por quê? Venha Porque você vai saber Oh, não Não destrói a minha rua Ah, não O Leon já tocou muito mais É porque eu tenho habilidade Ah, velho Ah, velho Ó, ó Estão sem bala de Scar Sem bala de 12 Sem bala de sniper Sem bala de legal 609 Minha meta é chegar em 70 Agora Minha meta é chegar em 70 Velho, eu só tô com 8 balas de rifle de infartaria Velho O que eu vou fazer? Não sei Duas balas de rubidinho de infartaria O Leon é isso O Leon cheira peito Beleza Zé do balas de tudo Tô com o Zé do balas Sem bala de nada Velho Tô sem bala de nada, velho Agora que eu percebi Não Pelo menos eu tenho 70 kills agora Vê, eu tô sem bala de nada Pelo menos eu tô com o meu kill Vai de viola Padrão de kill Seu Jacky Seu Jacky Eu não ligo É só par kill mesmo É par kill mesmo Não ligo Não ligo Mano, você não vai falar isso daí Matas minhas Matei Tentei uma Tentei Agora a minha meta é chegar em 80 kills Minha meta é chegar em 80 kills Então, você, a gente vai jogar Vê, tô sem bala de nada, velho Alguém me ajuda Você pode sair, a gente vai jogar Eu não vou achar Oi? Nada Tá, 110 kills Acaba em 110 kills Ok? Pra ter mais justo 119 119? 119? Eu não vou conseguir matar nada Eu não vou acabar Eu não vou conseguir fazer nada, velho Estou sem bala de nada, velho Isso, vira parte Ah, não Para, Léo Eu vou te infonder Eu matei os dois Mano, o que é que é que é da partida? Vamos jogar só a gente, Luiz Por quê? Quem você chegou a jogar? Quem disse que eu não sei? Por que eu não sei? Mas por que eu não sei? Só aquilo dos outros Ah, você também fez isso comigo Uhum E eu te matei primeiro A gente tá morrendo Um, aonde deve? Você vai tomar banho Ah Você vai tomar banho Não Oh, pode formar formar Desculpa Não Desculpa, cara Tá, eu jogo com você Mas eu só vou tirar aqui Não valeu, não Desculpa, pai Mas valeu, mano Ai, eu tô sem Ai, desculpa Desculpa Você foi muito antes Mel Vai tomar banho Ó, gente Eu vou ter que tomar banho Não pode pegar aqui Então Vou pegar do Luiz Eu vou pegar aqui Oh, por quê? Eu tô sem bala de nada Eu só tô com três balas de todo Eu consegui agora ali Na casinha Vai, o que você quer? Eu te dou Bala de tudo Mãe, eu vou? Então vem aqui Vem aqui Calma Tem nada Ó, não tem nada Ó, vou te dar aqui, ó Nada Ó Obrigado Ó Bala de doze, por favor Ah, não Bala de doze É de doze agora Ah, bala de sniper também Por favor Que é bom Obrigado E aí, Lauduia Eu não vou pegar aqui o dele, não Só quando ele chegar Que eu vou pegar aqui o dele Ele vai chegar Vai falar assim Não, eu vou chegar Pode me matar, tá? Ninguém proibiu Ó, você vai causar? Então Não Comi, comi, comi Muito bom Pronto Pronto, pode vir na tua Tá Pode me matar Peraí, peraí Tô dando uma coisa no meu Ô, como assim? Tinha que você dar uma parada Pode te dar uma dica? Quando você for tirar uma dica, pode vir por parte Tá Se mexe Tu ar Tu ar Tu ar Tu ar Tu ar Tu ar Senna, Lauda Pega uma coisa de turnal O O O O O O O O Ai 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 Ô Você tá ouvindo o ódio? Ah, tá bom! Pega aqui, pega a sua e já leva pra lá. E essa roupa suja também. Você vai com esse bichudinho aí. Na igreja? Não! Eu fã de você morreu, tá? Uhum. Você vai me matar? Mano, você me acha bom? Eu preciso que você sepasse que a roupa suja e coloque lá pra lavar. Hã? Acho. Por quê? Tá gravando live. Você tem palavra demais? Só que eu tô sem casa. Eu tenho, por quê? Por quê? Eu tenho zero, zero, zero. É porque tá ao contrário, na verdade. Tá bom, peraí. Eu vou te dar... Quatro. Eu vou te dar quatro. Pode? Eles não tão ouvindo direito. Ó, saca a mesa. Ô, só pra... Só pra te falar, Lau, se tá me ouvindo, Lau. Não, ele não tá ouvindo. Tá limpa. Quando ele chegar... Quando ele chegar, eu vou falar que a gente tava ouvindo tudo. E a gente tava olhando. Ô, Lau. Ô, pergunte se eu tenho bala de sniper. Eu tenho bala de sniper. Não, mas pergunta pra mim se eu tenho. Não, tá meu irmão. Você tem bala de sniper? Eu tenho bala de sniper. Aqui se lança, kaku. Ah, essa blusa, blusa. Vem cá, fica assim. Peraí, eu vou matar o... Oh, lá. Eu vou com você. Eu quero pegar a kill do Uel Aí quando ele voltar Ele vai falar assim Onde vocês conseguiram essa kill? Aí a gente fala Ah gente, se matou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não Oh, oh, oh Guarda essa toalha lá Pode parar que você rejeita do pijão Põe um pouco, Léo Sabe? Não vou deixar você matar, Léo Eu adoro essa puta Você gosta? Guarda essa toalha, tá? Será que pode ser com isso hoje? Ah, que merda Ah, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Tive uma ideia I have idea Voltei Ah, mas o cara já tá com 78 kills Ele conseguiu 78 kills Ai Agora chega e conseguiu 79 A gente ficou se matando Você tomou banho já? Tomei E me vesti Oh, só uma coisa, só uma coisa Deixa eu te falar A gente ficou ouvindo você falando assim Vai, Luda Ai chama que eu tá Vai, Luda É muito engraçado Você tem que tomar aqui as mãos Ah, mãe Ah, Léo Tu tinha que deixar eu juntar o pão Ah, mãe Nós ficamos ouvindo Não, é maluco Nós ficamos ouvindo você Que droga Ah, mãe Isso é maluco Não, eles não tão ouvindo a gente, não Não tão ouvindo, não Vocês ficaram ouvindo? Muito Ah, tu vai? Eu fiquei, eu fiquei bilhotando a conversa Eu sou um bom amigo pro Luiz Eu dei uma Eu dei um paraquedas pra ele E ele não me deu nada Até agora É por causa que eu não sei dar Esqueceu? Ah, mesmo Só que, tipo Nenhuma vitória Você me deu Eu tenho 60 kills, Léo Eu tenho 60 kills, Léo Eu tenho 60 kills, Léo Léo, alguém tem que falar de 12? Eu tenho De 1 eu sei, eu vou te dar 8 Eu tenho 106 Não, vou te dar Vou te dar 8 Peraí, peraí Eu quero conseguir 80 Eu não estava decidindo Eu estava querendo 81 kills Super fica igual Você não sabe perder Ah, minha filha Você estava brincando Eu até aceitei a derrota Eu até aceitei a derrota Podia matar nós Depois que eu dasso pro extravino Agora eu vou ter que chegar nele de novo Ah, bora Eu pensei que ele já tinha dado Pronto, agora deu Matei Consegui chegar 82 Eu abri 3 lemas Por que você está com tanta água? Está muito boa essa tarde Essa tarde está muito boa Ah, não Eu joguei negócios em mim mesmo, velho Vai cagar Ok, cada um está com 82 E um está com 24 A minha meta é chegar em 90 A minha meta é chegar em 90 Agora eu tenho com 83 Que? Ah, não, mano Você morreu na minha trap A trap Você não morreu não Você morreu na minha trap Não é trap Oh, alguém tem bola de 12? eu tenho só 7 velho eu tenho 50 vezes ó vamos começar eu ia dançar não mais não dá velho eu vou mudar é sério eu tô falando sério eu vou mudar pro time do Luiz não você surgiu você eu ia dançar e você me roubou você tava no ar você tava no ar nem vem que você tava no ar eu posso fazer isso tipo toda hora nem vem que você tava homem e aranha no ar velho eu matei ó vou botar pulo eu eu não sabia que tinha uma trap essa trap foi muito boa parabéns por ter inventado essa trap que você morreu oi 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 a não mano agora agora eu oi Boa Não, não nem mira O truque é não mirar Porque se você mirar, você fica muito lento Eu tenho só sete, velho Eu tenho só sete O que é de SMG? Eu não Dois de vida Dois de vida Por favor, não mata Cooks, não mata, por favor Não mata, por favor Ai Vou chegar 30 quilos daqui a pouco A gente já tá chegando Já tá chegando em 90 quilos Eu já tô chegando Não olha pro Leo, né, Luiz Não olha pro Leo Foi muito bom, viado É que eu treinei vários dias Eu sou treinada Olha isso, o cara nem encosta Aê 80 e 9 quilos Tô quase chegando a 90 Tô tremendo aqui, ó Tô tremendo Não consegue Porque tu rouba aqui E tu dessa briga Não Opa Achei Ó, me deixa, velho Opa, que é de uva? Não mira Não mira Não mira Nas pessoas Deixa eu ver É Olha, mas mille É assim, velho Mirar é assim, mano Tipo, não é muito bom Que ver Não é muito bom Você ficar mirando Onde Där vamos custar olha uh 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 não tô com 92 tá com 89 vamos ver quem vai morrer eu tava com um de vida eu tava encheu mano, você tá tão com fome assim você tá querendo comer bala de tanta fome como, como, como por que, velho? não, não, isso não vale no meio da partida não, não veio na briga não vale se a gente nem estiver brigando eu não sei o que você fez? eu não fiz nada eu não fiz isso tipo, não vale eu sou ele pode fazer as coisas não, não tipo, você tá que começou a fazer no meio da partida no meio da partida você tá doido no meio da onda na verdade, não a porra é gravita o cara matou dois ao mesmo tempo o cara matou dois ao mesmo tempo impossível impossível deixa eu pegar mais bala pra ficar com infinitas balas alguém vai ficar bravo agora mas primeiro vamos fazer alguém dançar oi calma aí eu nem vi se ela vai nos se ela vai nos está aí tá é mesmo? é é mesmo? é é a vida meu amigo é a vida toma bomba toma grudante toma grudante eu não sei eu tenho 0 balas de 12 0 balas de minigun e 0 balas de sniper você viu no celular? não mais 3 mais 3 eu ganho eu fico com 6 mais 3 eu fico com 6 é mais 3 tipo a gente tá com 90 tipo a gente tá com 97 94 e o cara tá com tipo 2 com 90 com 90 e um com 24 ah não um cara tá chegando em mim vamos lá eu vou deixar o Leo chegar primeiro a 90 por quê? porque eu gosto do ah não mata ele ah não ah eu crente eu crentei muito alto eu crentei muito alto nossa é ruim ainda ups mano essa é que tem uma coragem você também morreu assim mãe você também morreu assim droga sai daí gente 98 e 98 não vale matar o Luiz que o Luiz ele falou ah tá bom já que você matou o Luiz deixa eu matar o Luiz uma vez tá não me mata ele você pagou uma kill de graça também vou querer dar uma kill de graça oh não não eu falei que não tá valendo velho meu Deus 100 pode chegar 100 também pode chegar 100 meu Deus nem tava valendo morreu alô vai vou chegar 100 o estrafil já fechou e chegou 100 minha vez chequei eu sei chequei eu sei eu chequei eu chequei primeiro eu não ligo mas agora gente você lembra quem conseguir 119 kills acaba o jogo 110 oh não foi o meu do Luiz ah pode sim o Júlio ele voltou gente 102 kills vamos lá o Júlio com 100 e o Luiz com 20 não peraí tipo o Vitor pessoa com 100 e o cara é de 20 não mata ele eu fiz isso porque você também fez isso ele falou pra eu não matar ele mas naquela vez ele também fez isso e você e você matou droga pelo menos eu tô com 103 você tá com 101 parece que o jogo virou não é mesmo mas você tinha feito isso antes então tá bom tá bom o cara ele falou assim ó ele te matou uma vez quando você falou não valendo já que você fez isso eu também vou fazer aí depois ele te matou gente gente oi o que parece que vocês são surdos velho tô falando com vocês na meia hora vocês não respondem você deve ter multado você deve ter se multado não não multeia que vocês estão vocês estão imaginando tanto o Lodo até que eu que vocês não estão me ouvindo ô pessoal alguém tem bala de doce que eu conduzo nossa ai meu celular caiu meu celular tá sem pinícola errou 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 não vale matar ninguém Léo só segue o Lodo meu luxo ô o Léo tá tá quebrando essa regra hein ô Léo ô Léo nem foi eu nem foi eu foi ele mano foi foi o Gustavo ô Léo também tava tentando te matar eu fui te matar pra te sacrificar pro Léo não te matar ai você ganha só você ganha a kill né mopaa desviei ué oe é por favor cuidado Lula cuidado Lula cuidado Lula cuidado Lula cuidado Lula cuidado Lula Ok, precisa de mais 4 kills, ele precisa de mais 3 kills Oh, lhama, 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 lhama Deixa eu pegar, deixa eu pegar lhama, sai dessa imunição Não vai lhe matar Não, tá no meio da batalha Vem, eu não tava no meio da batalha não, nem vem, nem vem, não tava no meio da batalha Não, você fez isso comigo, Léo Não tava no meio, mano, naquele lado a gente tava batalhando, batalha de construção ainda E você começou, você começou a dançar, isso Tá bom, então vamos dançar, vamos dançar Não vale, você tá no par Ah, não vale Eu vou ganhar de qualquer jeito Não, você precisa de mais uma kills Vai sonhando Mais uma kill, você aí Você ganha o jogo Eu também vi se eu só preciso de mais uma kill Nós, nós, estamos precisando de mais uma kill Vocês estão empatados Nossa, é um verso bom Não, não vale matar Agora eu tenho um balão A última, a última, não vale matar o bus Ah não, sem material, velho Ah não, foi Vem, também, mano Tava tudo bugado Vem, uma coisa que não valeu Não vale ficar tipo Mano, você começou a metralhar em qualquer lugar Você começou a dar volta Atirando Eu tava bugado Mas a gente já me perdi, Léo É possível Ah não, vai lá Também Vamos lá Vamos Vamos Come on! Léo? Alô? Alô? Vamos voltar! Não! Chega de porquinha! Já deu um coro no logo! Léo? Alô? Léo? Vamos ficar aqui até ele responder. Vai, vai chorar, Léo. Ah, você vai deixar ele mais bravo ainda, sim. Tudo bem. Ah, sai do grupo então, e se o Léo não quer falar. Sai do grupo, não. Ele vai ficar bem, velho. O Léo nunca, nunca... O Léo não é desse jeito. Eu vou jogar com outra pessoa. Vamos jogar. Não, vamos jogar nós dois. Depois ele vai vir falar com a gente, certeza. Bora? Muito bem. Fim da qu Heart Come. Então, vamos jogar, conferir a boca. Linda! Daora! Agora, vamos lá! R like. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Alô? Oi Não, eu tive que Eu tive que Eu tive